Música Fala meu povo, que entou na tela da Covem Tempo Procurando na minha edição de quinta-feira Dia de que? Dia de que? Dia de TBT Dia de você postar aquela foto Que faz tempo que você não vê aquela pessoa amada Aquele amigo seu Posta hoje, posta hoje Tá certo? E olha só, quero agradecer a sua audiência Você que já me assiste pelo canal 10.1 Você que me assiste pelo Facebook Faça o seguinte, compartilha com todo mundo E diz pra todo mundo que o programa de maior audiência Neste horário já Começou Cadê o Ricardinho? Tá no ritmo Tá com delay, Ricardinho? Tá com delay, Ricardinho Bora ver Agora, Ricardinho, olha só meu povo, quero sua participação 3307-3950 Já tá liberado, final 51 e final 52 Hoje nós estamos com o nosso querido Fabão lá na Taja E por isso que ele tá um pouquinho ainda Gente boa Tá tentando o ritmo 3307-3950 3307-3951 3307-3952 3307-3952 Pra que isso, Luiz? Pra você falar comigo Manda pra cá Liga pra cá E fala com a gente Ao vivo Luiz, eu não tenho como falar pelo Telecom fixo O que que você vai fazer? Você vai pegar o seu celularzinho Aproveitar o wi-fi aí das lojas Que eu sei que você não tá em casa E você pega o wi-fi das lojas por aí E vai pegar, colocar o WhatsApp pra funcionar E mandar pra cá sua denúncia No 99327-6649 Só não pode Mangar Nuts Tem outra alternativa pra você? Se você tá me assistindo pelo Facebook Manda sua denúncia também lá nos comentários Ou vai no direct do nosso Instagram ArrobaTV em Tempo Online Vem que eu te espero O programa começou e vamos de informação Olha só minha gente A gente sabe que em Manaus Tá cercado de terreno baldio Casas abandonadas E entre outras coisas aí No qual usuários de drogas Acabam utilizando ali Pra usar o seu entorpecente Não é diferente também Com algumas carretas Que estão espalhadas Por aqui por Manaus Manderei Modesto Foi atrás dessas carretas E conferiu Trazendo a informação completa pra você Sobre esses usuários de drogas Sobre os assaltantes que utilizam disso Para cometer os crimes aqui em Manaus Coloca ele na tela do Namira Quero amigo telespectador Do programa Namira E meu querido Luiz Novo fenômeno da TV Amazonense TV Manauara Gostou? É uma puxadinha pra ficar legal, né? Gente, eu estou na rua 13 de maio Colônia Oliveira Machado Próximo aí do Campos Bem em frente A Feira da Panaí Ou Feira da Pané A denúncia aqui Foi de maneira anônima Ninguém quer se identificar A pessoa que ligou não quer se identificar E a situação aqui é o seguinte Essas carretas aqui Aqui ela está mijando Elas transportam Peixe O pescado E vem de outros estados Para abastecer As feiras e mercados Aqui da capital do Amazonas E aí Isso que escorre aqui embaixo É água de peixe Você sabe que peixe Você sabe que peixe Frito ou cozido é uma maravilha Mas A salmoura do peixe Não é fácil Fede pra caramba E o que que acontece aqui As pessoas Que passam aqui Evitam pisar nessa água Pra isso tem que andar devagar Porque se pisar na água Vai se melar Vai respingar Água de peixe E a noite Aqui debaixo das carretas Ficam usuários de droga Ficam se escondendo Atrás das carretas E quando vem alguém Passar por aqui Eles saem E cometem Os seus pequenos Roubos e furtos Falar aqui com o pessoal Que vai passando aqui Cidadão Dá uma palavrinha aqui com a gente Rapidinho Tipo o seguinte Você tá passando aqui De dia Tá de boa e tal Mas durante a noite Diz que o pessoal Que fica aí demais Das carretas Do outro lado Usando droga Quem passa por aqui Eles mete bronca O que que tu acha? Mais ou menos né O que que tu acha de ser? Perigoso Perigoso Tu passa por aqui de noite? Não Só de dia De noite? De noite não Não te as treves não? Não De jeito nenhum De jeito nenhum E tem muita carretas aqui Olha Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis São mais de dez Ou quinze carretas Que vem aqui E ficam paradas aqui É pra Vender o peixe Posso falar com você Um instante aí? Hã? Deixa eu te falar uma coisa Eu recebi uma denúncia Eu tô vindo conferir aqui Pra ver se é verdade Debaixo da carreta E atrás da carreta Durante a noite Ficam pessoas Usadas de droga E também o pessoal Que mete bronca aqui Assaltando o pessoal Que fica aqui Tu acha que essas carretas Tem que sair daí Ou fica aí mesmo? Não Essas carretas Tem que sair daí Justamente Que prejudica a rua Projudica é tudo aí Entendeu? Aí prejudica é tudo aí O esgoto aí A rua Entendeu? Aí fica aí Passa a noite aí É tudo bem né Fazer o que? Bom gente As imagens São de Echel Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Bei Wanderlei Modesto É dessa maneira Que a gente tá acostumando 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 é porrada hein Acostumando a fazer Aqui no programa Na Mira Você manda a sua denúncia Diz o que tá acontecendo Na rua Da sua casa No seu bairro Na sua comunidade Na sua cidade E aí a gente manda Uma equipe de reportagens Conferir se a notícia é verídica E é claro Traz essas ocorrências Pra cá Para o programa Na Mira Pra gente Claro Manifestar nossa insatisfação Com o poder público Muitas das vezes E elogiar também Quando tem que ser elogiado Mas a gente coloca aqui Justamente pra cobrar Das autoridades públicas Um sistema de segurança melhor Pra população Para os moradores Da cidade de Manauara De toda a região metropolitana E do interior como um todo Você ainda não sabe O que você tem que fazer Você tem que ligar pra cá No 33073950 Final ciclo 1 Final ciclo 2 Mandar sua denúncia No nosso WhatsApp No nosso Facebook No nosso Instagram É claro Todas as nossas plataformas Onlines Vão ficar aqui Online Online não né Online Vão ficar aqui Justamente pra você Claro Abrir sua boca E não deixar de falar O que que tá acontecendo Na sua cidade aí Tá bom E nem no seu bairro Vem pra cá comigo Que eu vou no Daniel Barbosa Tudo bem Daniel Barbosa Tudo bem com você meu amigo Graças a Deus E olha só Ontem um homem de 56 anos Foi detido suspeito De capturar e criar De forma ilegal Pássaros da fauna amazonense É O viveiro foi localizado No bairro do Petrópolis Na zona sul de Manaus Depois de denuncias Isso mesmo Coloca aqui na tela do Namira Os 21 pássaros De espécies variadas Estavam em uma casa Do bairro Petrópolis Na região sul da capital O imóvel pertence A um homem de 56 anos de idade Que se dizia colecionador de aves Policiais do batalhão ambiental Chegaram até o endereço Por denúncia anônima A princípio a gente não Não percebeu ali No momento da diligência Algo errado Nós continuamos fazendo As diligências no local E nós percebemos que a quantidade Não estava batendo Com o documento Que ele apresentou Além disso também Nós conseguimos localizar Que alguns pássaros Não tinham a devida anilha Que é expedida pelo órgão ambiental As aves estavam distribuídas Em gaiolas Os militares também encontraram Algumas anilhas soltas Elas são registro dos animais Junto ao Ibama O homem também não possuía licença Para criar alguns dos pássaros Uma perícia detalhada Deve ser realizada nas aves Por técnicos do Ibama Que também deve ficar responsável Pelas espécies apreendidas De janeiro a setembro deste ano O batalhão ambiental Já resgatou 340 espécies Da fauna amazonense Isso representa um aumento de 92% Em comparação ao mesmo período do ano passado Entre as espécies mais capturadas Pelas pessoas Estão as aves Foram resgatadas 144 espécies Seguida dos répteis Que foram 123 E por último os mamíferos Que foram 73 bichos resgatados A polícia não descarta A possibilidade de haver outros envolvidos No crime ambiental Já que até uma armadilha foi encontrada Nós vamos iniciar o TCO E vamos verificar se há algum crime mais grave Para que possamos fazer todos os procedimentos cabíveis Na delegacia O homem foi autuado pelos crimes ambientais De criação e caça ilegal das espécies nativas Depois de prestar depoimento Ele foi liberado Como é que libera um camarada desse hein Como é que libera um camarada desse Sabendo o que ele está fazendo aí legal É essa a nossa justiça A nossa legislação né Que beneficia os criminosos E coloca o pai de família Com a sua família inteira Em risco Aqui na sociedade Amazonense E olha só meu povo Para você ter uma noção O tráfico de animais Juntamente com o tráfico de drogas E o tráfico humano São os três maiores Os três maiores tráficos Que acontecem em todo o mundo As três maiores ações Que acontecem no mundo Para você ter uma noção Às vezes muito maior Até do que o tráfico de armas Para você ter uma noção De como é grave Esse tipo de crime De como é grave Esse tipo de crime E infelizmente a gente Vê o camarada Que estava fazendo isso aqui em Manaus Sair pela porta da frente Da delegacia Como se nada tivesse acontecido Como se tivesse só Ele tomar um chá Com o delegado Né Para você ter Uma noção De como a nossa legislação Está tão falha Como os advogados Conseguem encontrar furo Em tudo quanto é canto Para poder beneficiar O seu cliente Que situação minha gente Infelizmente era dessa maneira Quero agradecer Você que está me assistindo Pelo canal das pontu E também pelo Facebook Muito obrigado meu povo Obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Fica comigo até as 11 Está certo? Daqui a pouco eu mando abraço Para quem está me vendo E para quem está me assistindo Pelo Facebook Está certo? E olha mais gente O Tribunal Regional Eleitoral Do Amazonas O TRE Caçou nesta quarta-feira No dia 16 de outubro Por unanimidade O mandato Do vereador Ronaldo Tabosa Hoje sem partido Né A situação se deu Por conta da infidelidade Partidária Ele deixou o PP Em 2018 Neste ano E assumiu a cadeira Na Câmara Municipal De Manaus Como suplente Do deputado estadual Álvaro Campelo Que foi eleito Tabosa também já foi Caçado outras quatro vezes Dessa vez O TRE AM Afirma que cabe recurso A vaga deve sobrar Para Marisson Roger O suplente obteve 737 votos Nas eleições De 2016 É minha gente Está começando a corrida Já pelas cadeiras Da Câmara Municipal E principalmente Aí também Pela Prefeitura Da nossa cidade Então Saiba bem O que você vai fazer Tá certo? Olha só meu povo Manaus vai fazer Uma música animada Ei Ricardinho Isso Para a gente ficar assim né É que nem igreja né Já viu? Pastor não prega Se não tiver um tecladinho ali Tá certo? É Não prega não Deixa eu dizer uma coisa Para você meu povo Manaus vai interar 350 anos Neste mês de outubro E você é claro Não pode ficar de fora É Como é que você vai participar? Luiz Como é que eu participo Luiz? Você vai gravar um vídeo Tá certo? Dizendo seu nome O seu bairro E a Manaus Que você espera Para o seu futuro É a campanha Da nova TV em tempo Hashtag Manaus Do meu futuro Tem gente mandando vídeo Adoidado Minha gente Chega Tá até Tá até travando O nosso WhatsApp De tanto vídeo Que tão mandando Tem aí meu diretor Tem o vídeo aí? O povo mandou hoje? Já mandou hoje? Meu Deus Coloca aí na tela Eu sou Alberto Somelo Da colônia Dona Leite E a Manaus Que eu quero É mais solidariedade Para com o próximo É meu povo Olha só Quem tá aqui Comigo hoje Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Diz pro pessoal Que daqui a pouco A gente volta Traz aqui no Barbosa Cadê o Ah meu amigo O Gesiel Tá ruim no Brasil Daqui a pouco A gente volta Fala aí Fala aí Hã? 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 Legenda Adriana Zanotto